Pessoal, nesse vídeo de hoje quero estar agradecendo a todos os inscritos, parceiros do canal E você que está assistindo o vídeo e não é inscrito também, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário E quero fazer um convite também, você que gosta de conteúdo bom aí, visita o canal dos meus amigos, meus colegas aqui Darlan Matos e Michael Oliveira, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal São conteúdos top mesmo lá, vale a pena assistir e dar uma força E quero também convidar vocês para passar no canal, do meu amigo aí, do canal Tal Pai, Tal Filho na Roça Conteúdo muito bom, mandando um salve, um abraço aí e agradecendo pela parceria E que Deus abençoe cada um de nós, juntos serão mais fortes E vamos embora para o vídeo Então pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês aqui Algumas imagens das aves que eu já tive aqui No criatório Vale a pena assistir o vídeo Então, mostrando para vocês aí Então acompanhe o vídeo E é isso aí Música 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 Música